Entre os meses de abril e maio deste ano, o povo está surgindo nesses casos que nós estamos dispostos a construir essa casa aqui, dentro do portão, que é de almoço, arrancaram a duas semanas as câmeras de segurança que ladraram tudo. O que aconteceu durante o dia? Os ladrões nem se preocuparam com o tamanho da carga. Eles acabaram presos. Olha, vamos cá, cortando, faz. Olha. Olha, está mandando essa doelha aqui. Olha. Olha lá. E o dono chegou, né? Olha, está mandando essa doelha aqui. Está indo na época, muito, né? Ah, não. Não, mas não é de mentira, não. Olha aqui. Olha aqui. Já veio, já cresceu demais aqui, ó. Vem pra mim, filhos. Já todo mundo se faz. Juntos com eles. Não posso não ter com o pai, não, hein? Cheira o pé do papai. Não, não, não. Lá, eu vou enravar o prazer. Senta aqui, filhos. Vem coletando o pé do papai, tá? Está colocando pé no pé do papai? Não, meu filho. Não. Não. Cheira. Pé do seu pai está azedo. E aí, o pai está a fazer. E aí, o pai está a fazer. feita de cobrar profina de lojistas de Petrópolis, na região serrana, para permitir a vida de roupas falsificadas. Pela denúncia, cada lojista será obrigado a pagar R$ 150,00 por semana e serem repartados para os policiais sob pena de represálias por parte dos agentes públicos, como a apreensão do material vendido pelos policiais. Já tinha comprei bombona, hein? Achei lá no dólar 3 de um dólar, comprei mais dois, vai ficar quatro, aquele outro capaz de jogar fora antes de quebrar, porque já tá trincado. E depois vou comprar mais esse aí, porque aqui em casa não vou ficar com pouco prato, né? Se o dia é mais gente aqui em casa, a gente passa vergonha. Tem pelo menos uns seis pratos, uns seis pratos. Rapazinho do pai. Depois vou comprar mais uns dois. Oi, rapazinho do pai. Oi? Oi, papai. Oi, vovó ervilha. Oi, meu. Oi, meu, meu. Oi, Vitor. Fala, Vitor. 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 Chama, Vitor. Chama, Vitor. Fala, Vitor. Lavei as roupas que o Maimã deu ela tudo. Lavei na parte civil. Aí veio o vento de robô. Quando eu olhei, tava tudo no chão. Falei, eu digo, ah, pai, sabe o que eu quero? Um varalzinho. Varalzinho. Diz-se que o dinheiro do poder foi declarado à Receita Federal. E que os relógios, a fim disso, pertencem a mulher dele, que é colecionadora. A empresária, suspeita de mandar matar o namorado, prestou depoimento com hoje a polícia em São Paulo. Ela teria encomendado o assinato após descobrir o matança. A gente não ia contar, mas você falou tão alto que ela falou. É, ué. Ela tá arruçando. Agora eu só vou evitar um pouquinho. Ela teria contratado o Carlos Efe Fidelho de Sousa, um corretor de imóveis, para ele executar o namorado. O suspeito, ela trabalhava para o casal. Ah, ela tá falando que ela foi procurada por ele o próximo dia. A noite ele chegou e falou pra ela, olha, matou seu marido. Aí ela ficou com medo e fez procurar por ele. Senão é tudo ouvindo, até conversando, porque ela continua se encontrando com ele. Anny é vindo com uma fortuna de mais de 40 milhões de reais. E é acusada de ser a mandante do assinato de vício ou luxo do assinto. Ela foi feita ontem em um apartamento luxuoso, em um dos bairros mais caros do país. Carlos terminou o encontro com o vício. Diferença? Hum! 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 Nessa outra vantagem, ela avisou o time de Vitor, que os dois haviam se reconciliado. Ana e Vitor estavam juntos havia dois anos. De acordo com a polícia, ele foi morto porque a Ana descobriu que estava sendo traída. Ah, hum. Eu cheguei da porra, tô tendo medo dela. Não, tô porque descobriu que estava sendo traída. 40 milhões que a fez, a gente ficou ali no céu. A Câmara de Vereadores do Rio.